Você precisa abrir isso. Algo que te atrai alguém é o fascínio, é o tesão. Isso é extinto. É a beleza interior. Mas isso não sustenta relacionamento. Simplesmente a atração física ela se vai. Ou ela perdura por algum tempo. E no convívio, ou seja, quando você se atrai para ter convívio, você precisa admirar a pessoa. Você precisa ter amizade. Dessas que você gosta de conversar depois do sexo. Ou antes do sexo. Dessas que tem assunto. Dessas que você olha e fala caramba, que qualidade tem essa pessoa. Então a atração física é o primeiro que te atrai alguém. É aquela coisa... Eu tenho um primo, quando eu vejo uma mulher bonita, ele diz assim Oh, lá em casa. E ele é bem caipirão. Mas é lá em casa. Ok. E se for lá para casa? Sem eu admirar. Sem eu ter amizade. Sem ter coisas que me fazem... Que criam em mim, além do fascínio, uma admiração. O que ele me faz sentir. Ou o que ela me faz sentir. Isso define o segundo passo, segundo Flávio Stovart, que é o convívio. E aqui está uma coisa interessante. Na rotina, Flávio diz que existem dois tipos de pessoas no mundo. Os egoístas, os generosos. não levando essa dicotomia ou essa dualidade no sentido de que só existe pessoas egoístas e generosas. Há uma variante de egoistão que está mais para o narcisismo. E aí tem que entender o que é narcisismo e egoísta. E egoísmo. Narciso. A palavra grega já diz narco, né? Aquele que se entorpece com o segundo tempo. Aquele que se pudesse ir para o motel ele iria sozinho. ele mesmo se comeria, né? Eu fico contigo mesmo porque é melhor ficar com você. Vai para o espelho, né? Se auto-satisfaz. Isso é narcisismo. Isso é o extremo. Isso não é egoísmo. Egoísmo não é algo que nós nascemos hoje. A natureza humana é egoísta. E ele fala que existem pessoas que são egoístas e que não se deixaram deturpar pela mãe. porque as mães é que ensinam as crianças a serem generosas. Né? Tem dois brinquedinhos e aí você quer brincar com a quem? Aí teu primo quer brincar com ele. Então, você não quer. E ela fala assim deixa o primo brincar porque ele vai ficar feliz. Aí quando você entrega ela te aplaude. Então, você bota na cabeça então, aqui nesse mundo quando eu cedo é que eu sou aprovado. e aí o problema é que eu vou cedendo a minha vida inteira aprendendo a ceder, ceder e nunca me ver. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim. É preciso aprender a cantar a música do Timai. Não adianta vir com Guaraná para mim porque é chocolate o que eu quero viver. É interessante essa coisa quando nós olhamos os comportamentos egoístas. Olha isso. que bonitinho que bonitinho que delícia que lindo que bonitinho que bonitinho que bonitinho que delícia que bonitinho que delícia A questão aqui é a seguinte a gente olha e fala mas que afro descendente né desgramado mas se você não reparou o irmãozinho são filhos de francês e dele é do tio o irmãozinho já tinha comido dele tinha no chão o papel do colher e o que ele estava fazendo era o seguinte é meu você já comeu o seu aprender a estabelecer limite dentro da relação é o início da recuperação da própria identidade porque quando você cede 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 você perde a identidade e segundo Flávio de Covade a carne não se dá segundo Flávio de Covade as duas partes são fundamentais porém o generoso é a causa do problema ao contrário do que a maioria pensa porque o egoísta só mama enquanto tem teta segundo ele é isso aí e quando você não estabelece o limite você continua cedendo há uma questão química entre generosos e egoístas importante segundo Flávio dois generosos juntos quando se casam dizem que é 90% dos casais não é mais generoso do que é dois egoístas 90% dizem que é aí que está a química perfeita para o relacionamento porque sem isso é sem graça quer ver? dois generosos quando se casam vivem junto a vida toda não brigam não discutem seguem o tempo todo tem aquele bife maior quando o bife maior está na frigideira o egoísta coloca o corpo todo é o bife né? o generoso não meu bem é seu não meu bem não é seu você vai comer não é com os dois ali não é para você desculpa a porra do bife esfria fica duro e os dois comem lá dividem ele no meio e certinho para ninguém ter vantagem eu viajo muito de azul e azul é muito bom de viajar porque tem dois lugares de um lado e de outro e eu estava vindo de Cuiabá e dois generosos escutando na minha frente quem ia ficar na janela mas quem ia ceder não meu bem vai para você não meu bem você não meu bem vai para o senhor com o cilho de trento qual é não é você no primeiro peixe já ficou não é você que gosta mais não meu bem vai para você não é você você generoso junto cede 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 eles vão ter longevidade só tem um problema não trepam generoso não tem vitalidade sexual você não come amigo porra você não dá para amigo né amigo você cuida amigo você cede amigo você cuida demais né você fica até com pó puxar cabelo nem pensar cinza nem pense nem de rosto né então generoso vivem juntos mas não tem segundo flávio qualidade sexual porque a prioridade é a generosidade é a amizade é a troca é nesse convívio na admiração dois egoístas aí aí é 50 tons de rosto joga na parede ah fecha né porque o prazer do egoísta é dar prazer é o ego então quanto mais prazer lhe dá mais ele fica forte e aí tem chás eu não vou falar de que poderia falar de pinto ou perereca né mas quando você aprende a dar um chá né você se sente forte e o egoísta tem o prazer de dar prazer mas não é um prazer no sentido da generosidade tá entendendo? no sentido é sou bom mesmo nesse negócio e aí prende e tem homens egoístas a maioria são homens tem mulheres egoístas elas tem tanto poder sexual que elas manipulam através do poder sexual elas fazem o jogo elas tem dor de cabeça hoje não posso mas elas criam um fascínio nesse outro se for generoso porque ela tem a chave eu costumo dizer tem uma música do Zé Ramalho bate, bate, bate na porta do céu é mais ou menos isso ela tem o poder da chave do céu e ela abre quando ela quer porque ela tem o poder de dizer eu sou boa então segundo o Flávio é ter longevidade dentro do relacionamento é preciso buscar uma evolução equilibrada o que que seria isso um relacionamento próspero um relacionamento justo justo é quando esse generoso percebe a sua própria identidade e fala chega esse é meu limite porque na maioria das separações quem pede a separação é quem pede a separação é o generoso porque ele não aguenta mais ele não aguenta mais não ser visto ele não aguenta mais não ser desejado ele não aguenta mais ser colocado no escanteio e é possível que ele encontre o outro egoísta do Himalai é possível que ele encontre o outro homem do Himalai que elogie que a deseje e ela então vai para os braços desse como como forma de resgatar a própria vida mas vai cair na própria armadilha eu não sei se ele está junto até agora ok é uma forma muito interessante de abordar a relação extremamente interessante o Flávio diz assim que o generoso ele se vicia em receber elogios decorrentes de sua capacidade de abrir mão do que lhe pertence em favor de outras pessoas nesse momento ele perde a individualidade há um livro interessante que diz homens amam mulheres que amam a si mesmas é preciso ter essa percepção da identidade primeiro dentro da constelação acho interessante essa coisa da ira primeiro você é macho ou feio não esqueça de Deus isso ajuda a construir a sua própria identidade os seus papéis complementam essa percepção mas você é indivíduo tem desejos que tem vontades isso cria a sua própria identidade e nessa individualidade da sua identidade do índio você tem papéis por exemplo a generosa normalmente quando está quando está com os filhos ela chama o marido de pai pai pega isso para o bebê e ele responde mãe não é pai é teu esposo é teu marido hoje eu estou muito besteira então eu ia falar outra besteira né está gravando você não dá para o meu papo nem que você vai comer tua mãe então como você coloca como indivíduo fêmea macho dentro do princípio dessa identidade você sabe que depois primeiro você é marido mulher depois você é pai porque muitas vezes os casais invertem principalmente os generosos eles colocam os filhos no meio do relacionamento e passam a viver com os filhos esquecendo de alimentar a relação que é saudável e que vai tornar referência para esses filhos como relacionamento saudável e confundem os papéis e as vezes a mãe fala teu pai está aprontando ou a mãe responde ou o pai fala sua mãe está aprontando se você tiver a percepção da identidade você fala não é minha mãe é sua esposa não é o meu pai que está aprontando é o teu marido e essa coisa da percepção da identidade segundo o Flávio é importantíssima estabelecer eu estou no segundo casamento essa mulher não está aqui uma das coisas que me fez apaixonar eu vou contar essa história que vai ser o máximo eu tenho eu fiquei casado 16 anos depois fiquei um ano separado e depois apoiando na minha e nós ficamos separados agora com 6 anos juntos ficamos um ano separados eu falo que eu estou namorando a minha ex-esposa com grande chance de casamento e a primeira vez que nós saímos nós fomos para Cabralha eu gosto muito de trancor eu sou da Bahia e eu tenho um restaurante de italianos lá chamado Cantinho eles fazem a própria massa e eles fazem algo que eu adunamo que são frutos do mar então aquela massa feita por italianos imagina o pessoal lhe anda nova aí né e com frutos do mar frescos chegavam da jangada e tinha uma lagosta enorme de um quilo mais ou menos e a gente estava com muita fome e aí o rapaz falou meia ou inteira eu disse inteira não mas serve bem não para uma mais terra vamos dar bom e aí eu fui coloquei a primeira tratada e busquei mais camarão egoísta eu olhei para ela puxou mais camarão para ela eu bati o primeiro prato ela bateu o primeiro eu bati o segundo ela bateu o segundo e sobrou a metade da lagosta leitura de mente egoísta ela não vai querer mais e eu pego aquela metade da lagosta bato no meu prato ela eita metade a minha apaixonei é essa é essa porque uma das qualidades do egoísta é ser original segundo o Fábio de Povade o generoso é um egoísta disfarçado que faz esperando a troca ele só não 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 libera isso o generoso é aquele que sempre faz e fica ali esperando ver se vai ter elogio ele sempre faz a expectativa que o outro devolva segundo o Flávio o egoísta é mais original é lógico que não tem como dois egoístas quando se casam não ficam juntos é muito bom na cama mas não convivem o bicho é meu o bicho é meu aqui não aqui é um estabelecimento de território eu também gosto mas não precisa brigar pelo pedaço de lagosta eu simplesmente gosto de lagosta e você me respeita porque eu gosto muito igual a você não precisa brigar pensa coisa eu sou assim quando eu estou comendo alguma coisa eu vou deixando aquele camarão maior rúdico eu sempre fico uma coisa mais gostosa eu fui o meta modelo eu fico muito bravo quando alguém vem e olha para aquele camarão que vai e pega um camarão quer me deixar nervoso pega meu último pedaço de carne que eu guardei por último ainda para se amorear no final tem os negros sempre eu sou que minha mãe é assim é às vezes os filhos também então olha a lógica do Flávio que eu acho interessante e aí a gente vai caminhar para algo que eu quero fazer com vocês uma dinâmica primeiro essa é uma máxima da modelagem do pensamento do Flávio de Cobal o amor se aperfeiçoa na rotina não é na novidade querido o amor não se aperfeiçoa nas viagens num restaurante novo o amor não se aperfeiçoa no ineditismo das suas das suas ações o amor se aperfeiçoa em acordar com essa pessoa em tomar café com ela em almoçar com ela em respeitar a sua individualidade e ser respeitado por ela em fazer com que essa rotina não seja monótona e aí diferenciar o que é a rotina de monotonia porque quando vai haver sempre alguém nesse relacionamento mais generoso e vai ter mais egoísta mas que o generoso não abra mão da sua individualidade porque isso fascina o egoísta isso cuida da paridade sexual isso também aumenta a longevidade do casal e é mais ou menos isso que o Flávio diz fascino o que chataia alguém primeiro é o fascino e aqui está o resumo da modelagem se for só fascino cama acho que dois egoístas servem para ser amantes enquanto lá o pau quebra vai embora cada um para a sua casa porque não consegue conviver se você tem fascínio ainda não vai ter rotina porque para ter rotina você tem que ter admiração tem que ser bom no trem no trem tem que ser bom mas tem que ter convívio tem que ter diálogo tem que ter comunicação como está na foto disse ontem tem que ter prazer antes durante antes e depois certo quando você tem fascino e admiração o que você quer com essa pessoa rotina ou em casa quero conviver com ti porque essa é uma relação que se autossustenta só que na rotina tem o que? a observação você começa você começa a observar o comportamento do outro e quando um generoso começa a observar o comportamento do egoísta que nunca cede ele se decepciona e quando um egoísta percebe que o generoso se doa o máximo ele perde o tesão também ele perde o fascínio e a admiração então na observação quando você tem fascínio na observação na rotina quando isso ainda te desperta fascínio ainda é bom estar nessa pessoa o que eu quero é mais rotina faz sentido? isso? quando na observação há decepção o que acontece é a separação ou a anulação você se anula eu quero contar um caso de uma paciente como o terapeuta chama de paciente e hoje eu comecei a ser muito atrasada então eu estou fazendo uma boa justiça você é egoísta eu também sou ok ela quando chegou em casa eu sempre conto isso nos meus pré-cristos ela quando chegou em casa ela estava arrumando a mala a filha tinha acabado de casar eu vou eu contar alguma coisa que eu estou gravando eu vou criar algumas coisas para não criar uma identidade para não expor eu acho que eu venho a visão de pessoal a gente sabe quem eu estou falando mas só para não caracterizar o casal no estado tão pequeno e quando ela chegou ele estava arrumando as malas dizendo vou embora mas como assim vai embora? e ela é generosa a vida toda e ele é egoísta e ele falou para ela tenho outra mas como assim você tem outra? a filha estudava em uma cidade no Rio de Janeiro chamada Vassouras e ele ia todo mês para Vassouras e começou a namorar a amiga da filha ou seja o velho ia para Vassouras e passava um ponto na novinha velho quando arruma velho egoísta quando arruma desculpa essas pessoas de mais idade que eu tenho que respeito essas pessoas de mais idade quando arrumam novinha eles fazem algumas coisas básicas eles pimpam o cabelo vão para a academia começam a usar regata e compram um carro cabine dupla é um símbolo peniano e aí começou a andar e a novinha passa a ser um troféu para o egoísta ele não está nem aí se está pegando ou não ele está querendo mostrar que ele pode e ele então começa e aí as amigas de Jó viram para ela e o Fritz fala uma coisa o Fritz Burles fala uma coisa que toda queixa traz em si uma responsabilidade eu acho isso máximo toda queixa toda a vitimização traz em si uma responsabilidade e aí as amigas de Jó chegavam para estar sabendo e ela o que? comprou joias para a novinha ai meu Deus comprou joias eu pedi a semi joia e que legal e era pão duro a outra chegava para estar sabendo o que? deu um HB20 zerado para a novinha ah não, aí não, aí ali me mata pedi uma sandália ele falou que eu não sabia dirigir ele falou que eu não tinha capacidade para dirigir e eu sempre acreditei nisso e agora ele vai tomar HB20 para aquela nem vou falar o nome para aquela sirigaita é, HB20 zerado branco completo ah meu Deus tudo o que tivemos foi eu que ajudei subi lá naquela roça de café com as martinhas embaixo ajudei a economizar e quantas vezes levei comida para companheiro a roça fala assim quantas vezes levei comida para companheiro para comprar o que nós temos hoje é aí a outra amiga chega está sabendo o que? viajou para novinha ah viajou para novinha para onde? Campo ah não acredito para ir para Guarapari foi aí para Guarapari fazia questão de segurar o dinheiro e agora está viajando para a companheira e ela foi me procurar e foi muito interessante exercício de pré-supostos como generoso qual é a representação? ela amava e não queria perder o generoso é assim ele ama morro acima de si mesmo ele quebra o mandamento nós falamos amar o próximo como assim mesmo e aí quando eu disse qual a intenção positiva dele qual a intenção positiva do mundo? ah sim ela cozinhava muito bem e ele todo dia de segunda a sexta ia almoçar na casa dela desgramado do velho comia bem a noite comia bem de dia comia bem sobrava um tempinho de vez em quando ele fazia uma grava também e ela vira e fala assim nossa ele foi viver o casamento já estava na anulação já já faz sentido e ele resolveu ir para a vida e qual a sua intenção positiva ao cozinhar e ao querer ir de volta? porque eu amo e por que você se vitimiza? para chamar a atenção qual é a confiança na competência dele? muita pegou do nada alguém que construiu patrimônios comprou terra no sul da Bahia comprou apartamentos desenvolveu empresas e qual a competência em você? né e aí durante as sessões como terapeuta diferente dos embora que eu trabalho com sua terapia breve mas eu vou mais de dez sessões às vezes quinta às vezes dezesseis sessões que é um acompanhamento mais só mais de volta a dados de análise embora com a aplicação do PNL ela começou eu falei você precisa desenvolver essa competência essa confiança na competência e perceber que tudo que vocês têm de alguma forma foram vocês que conquistaram e ela foi um corró Jairo e tinha um coroa lá que dançava a lombada né o Jairo teve uma aula de lombada e tinha um coroazinho que olhou pra ela uma italiana linda olhos raros um corpão mesmo e ele deu uma encoxada nela assim segurando a cintura da moleca deu uma chamada assim boa e foi no ouvido dela e falou que foi olhando pra ela assim eu vou ao mundo e for preciso se no final tiver esse tesouro e aí ela volta na cintura ela faz uma petição de separação e pede então quem é advogado que sabe não precisa da outra parte ser convicado ela faz uma petição pra uma reunião de conciliação pra divisão dos bens e ela pede ao oficial de justiça cidade pequena pra chegar 11h45 a hora que já tinha almoçado deixa ele acabar de comer primeiro aí quando chega 11h45 ela é um oficial de justiça a petição e ela fala é pra você ele vai até ao portão e quando ele pede pega a petição de separar todos os bens metade ele cai diz que no portão até a sala ele caiu três vezes o egoísta é chantageista quando ele vê que ele vai perder a linguagem que ele entende é perder o egoísta não sabe da linguagem que você já perde ele é muito apegado ele não se apega e aí quando ele chegou ele diz ai o sublingual o sublingual eu tô morrendo o coração ela julhou pra ele naquela posição já mais egoísta querido eu só tô pedindo 50% se você capotar e agora fica com 100% resistiu nessa hora de que as forças voltaram e a força era diferente a universidade já foi de igual pra igual vou resolver isso agora deixa que eu vou resolver isso agora pegar o carro que eu tô pegando daqui a pouco chega ele é o som de Roberto Carlos eu voltei agora pra ficar ela diz não eu te amo mas vai pro hotel e mande flores e convide pra pra jantar eu tava pensando exatamente isso se eu taia onde vem o meu povo não quero HD20 eu quero dar cabine dupla igual os seus vai fazer terapia com o meu terapeuta e o que ela colocou foi eu tenho um texto bíblico de Jeremias que eu acho lindo e diz assim coloque tua boca no pó porque talvez haja esperança e ela disse isso pra ele coloque a tua boca no pó seja humilde porque talvez haja esperança e ele seguiu alguém pode falar mas foi pelos bens nós convivemos com eles e sabemos que eles hoje realmente se amam um resgate onde a egoísta a generosa colocou limite e disse esse é meu espaço não, talvez e onde o generoso disse assim não, eu preciso ceder porque senão eu vou perder isso aí que o velhinho da lambada já tava já mandando a letra então nesse momento é o resgate o que o Flávio fala é o princípio básico do sistema quando um muda o outro também muda quando eu mudo eu queria que você ficasse de pé agora